O pontapé inicial para as comemorações do centenário da cidade começam neste fim de semana. O Reviva Guaxupé 100 anos resgata os primeiros anos da cidade antes mesmo da sua emancipação. O evento é uma parceria da Casa da Cultura de Guaxupé e outras 20 entidades. O objetivo é unir a cidade, dar uma largada para o centenário e fazer com que isto motive as pessoas e que essas pessoas se sintam incluídas dentro desse propósito para que Guaxupé faça uma festa muito importante nos seus 100 anos. Na Casa da Cultura, uma viagem pelo passado. Em todos os detalhes, um pouco da história de Guaxupé. Nos móveis antigos, equipamentos da Santa Casa e nas roupas, como este vestido usado pela Rainha das Orquídeas no ano de 1967. O acervo faz parte do Museu do Centenário, uma das atrações do Reviva Guaxupé 100 anos. Segundo a organizadora da exposição, os objetos vêm do acervo pessoal de famílias tradicionais do município. Nós fomos divulgando a ideia, a intenção de fazer o museu e nisso fomos angariando com pessoas que tinham um conta para outro e fomos conseguindo assim. Em outro salão está os maquinários antigos de fazendas da cidade com peças que datam da década de 40, 30 e até dos anos de 1900, antes mesmo da emancipação política de Guaxupé. Nós temos um pinico de louça, que é interessante. Tem alguns aparelhos do Museu Rural, que é da década de 1900, são bem antigos. Temos a vitrola de corda, também é bem antigo. Em outro ponto do Parque da Mogiana, uma mini fazenda foi montada. Aqui as crianças podem se divertir com animais em miniatura. As atrações do Reviva Guaxupé não ficam restritas apenas à Casa da Cultura. No centro da cidade, a população vai conhecer um pouco mais da história do município nas exposições de carros antigos, painéis fotográficos e apresentações musicais. Nós vamos ter também na avenida, também em coberturas, momentos do carnaval, momentos dos músicos guaxupianos, momentos de tantas outras coisas que Guaxupé viveu nesses 100 anos.